Quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz, Ele nasceu de uma virgem, aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico. Tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha doze irmãos. Jesus tinha doze discípulos. José foi vendido por vinte pratas. Jesus foi vendido por trinta pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos trinta. Jesus começa aos trinta também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com doze seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente quatro referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus. Plínio, Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Cristos ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e para infortúnio da humanidade por muitos ainda vistos como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não. Porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. A que é o que é o que é o que é o que é a помощью? A crema de Deus é o que 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 é a tradição. Não queremos ser unskindos, mas queremos ser factual. Não queremos causar sentidos desculpas, mas queremos ser acadêmicamente correcto em o que entendemos e entendemos ser verdadeiro. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e tal como outros deuses pagão, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C. em Roma, o imperador Constantino reuniu o concílio ecumênico de Nicea e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que por sua vez os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A mito é um ideia que, ao redorado, é falso. Em um sentido profundo, em um sentido religioso, um mito serve como uma orientação e mobilidade para a pessoa. O foco é não sobre a história relacionada à realidade, mas sobre a sua função. A história não funciona se é pensado ser verdadeiro em comunidade ou na nação. Não é uma questão de debate. Se algumas pessoas têm o mal gosto de levantar a questão de verdade, a história de verdadeira, os keepos da fé não entraram em debate com eles. Eles ignoram eles ou denúnem as blasfemem. A história não funciona se é pensado ser verdadeiro em comunidade ou na nação.